Então, de volta ao YouTube, fazendo mais um vídeo. Então, vocês viram alguns vídeos meus na internet e provavelmente vocês falaram Nossa, que talento é esse, ridículo. Mas hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, Grace Raquel. Ela vai mostrar pra gente o que ela sabe. E sabe muito. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL